E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10. Tô com mais um videozinho hoje, trazendo mais um PVP 2024 de Elden Ring, jogando aquele PC personagem da vez. É ele, Geraldo, um de vocês nível 160, com uma build de pura fé, soltando algumas piromancias e usando a arma com imbuimento das chamas. É isso mesmo. Tô com 68 de fé, 19 de força, 16 de destreza, mínimo necessário pra empunhar minha arma do dia de hoje. Vitalidade 60, 20 de mente, fortitude em 40, e a arma é a Zambato, da arte das chamas. Essa Zambato aqui é bonita, viu? É uma espada grande curva, tá no mais 25, vai ficar com um dano total de 807 nessa configuração. Também estamos com o selo de gigante, que fortalece feitiços de chama de gigantes, as famosas piromancias. E a armadura, a arma de veterano, a armadura de campeão bestial com capa pra ficar no estilo. Manópolas de Toro Cabra e Gravas de Toro Cabra. E talismã, Zambar, Carmesim mais dois, Tervor e mais dois, Fragment de Alexander, pra melhorar a força da weapon art, da cinza de guerra. E talismã de tala de bando, que melhora a potência de encantamentos, inclusive, das nossas piromancias. Eu tô com poucas piromancias. A chama conceda de força, caso o inimigo use no começo também a usar algum banquizinho. Há chamas, que é muito rápida, que é a chama dos gigantes de leve, que dá pra segurar desse jeito, fica bem legal. Chama caia sobre eles. É só isso, pra não me confundir muito, eu tô com poucas piromancias só, as que eu usaria de fato, né. E a arma, ela tem esse movimento assim, espada grande curva. Então, você pode ver que ela, tá muito na moda ultimamente, viu. Tá muito na moda essa espada grande curva. É um estilo de arma super forte, super rápido, que é bom pra ir buscar, pessoal, quando ela tá correndo de você, dessa forma. É incrivelmente boa pra fazer esse tipo de coisa. E a weapon art que eu tô usando, cinza de guerra, é essa daqui. Que embui a arma, se eu continuar o movimento. É o golpe flamejante. Ah lá. Aí dá pra fazer várias combinações de golpes aí, interessantes, né. Ó, golpe agachado. Pulando. Pulando forte. Os ataques fortes são estilo cutelo de açougueiro. Então é bem louco, né, pessoal. Eu digo bora, vamos lá nas pelejas das arenas. Uou! Meu povo e minha pova, que prazer tá fazendo novamente esses PVPzinhos em 2024. Vamos dar aquele alô pro FKI. FKI. Já deu uma bufada, deu uma bufada ali. Foi bonito. Tá o weapon artzinha. Tá com uma bela arma, né. Puxou ali a determinação de cavaleiro real na espada onça. Oh! Tentando acertar o weapon artz sem sucesso. Eu não posso tomar esse golpe agora, porque a arma dele tá bufada. Aê. Vídeo e belo movimento! Lembre-se sempre, quando o inimigo tentar diminuir a distância, é isso aqui, ó. Isso aqui é muito fora do timing. Normalmente a pessoa cai nisso aí. E eu acabei de tirar o volume do jogo aqui, porque o volume do jogo me deixou meio nervoso, velho. Eu vou ouvir esses gritos aí, quando o cara morre, velho. Que que é isso, velho? Parece jogo de terror. É ficar aí de novo. Eita, não. Sem buffs. Tá com a minha bufada. Se acertar, vai doer. Acertar uma primeira de novo. Ué, interessante o esquema que ele tá usando, né? Vai, vou lá. Veio com tudo, veio pra cima, tentando arriscar... Tudo que tem. E chama, cai a sobrinha, ele acabou funcionando no final. Não sei como é que ele não me acertou mais vezes ali. Boa luta, boa luta. Pelo que eu tô vendo, eu tô entendendo por que que tá na moda usar essa arma. Essas tipos de arma de espada grande curva, eu acho que elas foram buffadas. Em relação ao que era antes, então, mais rápidas, mais fortes. Boa. Bom jogador, hein? Bom jogador, tá vindo pra cima como se não vai ser amanhã. Tomar uma espadada das chamas. Que a chama te exploda! Olha aí! Que a chama te exploda de novo! Esses nomes das piromancias é muito engraçado, né? Chama, caia sobre eles. Chama, conceda-me força. Ah, chamas! E que a chama dos gigantes te leve. Quem teve essa ideia de nome, estava inspirado, né? E eu acho que colocaram esse nome nas piromancias pra criar uma intimidade. Com as chamas. Love Machinica. Love Machinica. Essa espada é perigosa, hein? Espada do... Do cão de caça. Isso aí dá medo. Essa quando pega, pega. Bom. Parma em duas mãos. Opa! Tem sangramento, tem que ficar esperto. Ah, eu tô com tanto... Tô com tanto poise... Que o ataque dele não tirou meu equilíbrio. O cara tá mantendo um espaçamento bom. Só que ele nunca vir pra cima primeiro. Vai ser bom. Óbvio! Boa luta! Na hora que ele veio pra cima... Tomou a chaminha da cinza de guerra. Demorou, mas achou essa peleja. Até esqueci o que eu tava fazendo de tampo que demorou. Caracas! Caracas! É... Rios de sangue... E... Nagakida, né? Rios de sangue e Nagakida. Exploda! Pavei o weapon art de sangue, né? Parece que eu adivinhei. Eu coloquei a cura de sangramento aqui. Sabia que ele ia tentar contra-atacar. Na hora que a bolinha de fogo saísse. Aí... Era só... Partir pra cima, né? Era só ir pra trocação. Saudade que eu tava da rios de sangue. Ih, a mesma pessoa. É a mesma pessoa. A vingança que sempre é plena. Acho que eu tô tancando até essa... Essa habilidade dele, viu? Conseguiria tancar, se pá. Aí! Boa! Boa! Cara, como é que ele fugiu dessa? Eu não sei. Só sei que deu perda de sangue agora. Perigou. Boa! É a vingança da rios de sangue. Não deu pra resistir dessa vez. Foi muito pra cima. Devia ter mantido mais distância. Boody fight. Ah, rios de sangue. Ao mesmo tempo que é boa, também foi muito nerfada, né? GT. Tudo bom, GT? Como é que tá? Vai vir tentativa de parrails. Quer ver? Passa e vai. Ficou parado. Não sei porquê. GT tá com vergonha. É. Soltou a porta do escudo que fica invencível por um tempo. Já sei que não tá com... Já sei que não tá com parry na arma. Então tá bom. Olha lá. Que coisa linda, cara. Isso é muito bonito, viu? Esse escudo é bonito, viu? Será que fica invencível por um momento? Mas não dá pra ficar invencível por um tempo todo. Já vi uma pessoa usando isso no PVP, pra dizer a verdade. Posso tomar nas costinhas. É só manter uma boa distância. Veio pra trocação. Perdeu a paciência. Posso tomar na capunda. É uma luta de paciência. Se eu for muito pra cima, vai dar ruim. A arma dele podia ter algum status negativo, né? Seria bem melhor pra ele. É sério que a gente ficou quase três minutos lutando pra acabar desse jeito? Tá bom. Ok, então. Depois dessa luta bizarra, vamos fazer uma ultiminha, certo? Contra Regirad ofarum. Posso bufar também? Já que se bufou. Então tá bom. Tomou a primeira. Meio com delay. Meio com lag. Ai. Que isso? Ah, esse cara é bom, viu? Esse cara é bom. Cheio das travóias. Também tenho coisa pra atacar. Meio sem estamina. Calma. Agachou. Boa. Não acredito que deu pra virar essa. Esse cara joga muito, muito, muito bem. Rapaz. Que build bem legal, viu? Espaçamento nesse jogo é muito importante. Eu fico abismado como esse PVP da hora na questão de espaçamento. Cara que sabe espaçar. Tem metade da luta da mão já. Então beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. Espero que tenha sido emocionante essas pelejas em 2024. Bem legal mesmo. Tá aí os status pra quem quiser se inspirar. Ficou bem legal. Ficou bem forte essa arma. Com o imbuimento da arte da chama. Zambata é o nome dela. É. Boa arma, hein? Boa arma. Estilo de gigante e todo o resto. Combinou bastante. Então beleza, pessoal. Forte abraço. Gostou do vídeo? Jogou favorito? Comentário bonito? Se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso grande Geraldo Alves que vai ficando por aqui. E embora até a próxima. Falou. Tchau.